Música Anteriormente em O Segredo Olha a pessoa na estrada Olha a coisa A gente passou por cima de uma pessoa Então vamos pegar o corpo? Vamos Nós temos um segredo, nós temos um acordo Tudo bem Meu filho, mas foi o prefeito que a gente matou Não foi o mendigo como a gente pensava, não E o que vamos fazer? Então é isso, vamos embora todo mundo Um ano se passou minha filha Puxaram esse velório pra você É verdade Uma foto nossa, Hugo Daquela noite Onde é que eu estou? Cadê ele? Calma, somos nós Alguém me perseguindo, eu achei que fosse vocês Mas eu acho que era o Bobo Então quer dizer que ele está se denominando o Bobo? Ontem me contaram no acordo do prefeito Como sim, a gente escondeu tão bem Olha, a verdade é que está na hora da gente terminar Volte para a capital e me esqueça Como assim que alguém foi mais esperto que a gente Pegou o corpo? Meu Deus É o Bobo Bobo? Como é que vocês perdem a oportunidade dessa? Era a nossa choque Eu acho que vocês perdem a oportunidade dessa? É o Bobo Não vou dar, hoje em dia Não vou dar, hoje em dia Não vou dar, hoje em dia It's like we're chasing all those stars Who drive a shiny big black cars And every day I see the news All the problems that we could solve And when a situation rises Just riding into an album Seeing it straight to go But I don't really like my flow, no So tell me what you want to hear Something that the light moves I was already leaving for a delegacia Tell me what's going on, Paul Oh my God I got this feeling on a summer day When you were gone I crashed my car into the bridge I watched I let it burn I threw your stuff into a van I don't believe that you let him escape It was him? Of course, not Marina When he realized that we were running He ran away, and if he ran away He ran away, it was because he had a culpa No cartório Realmente Mas deu pra ver se era uma mulher? Eu só sei que não era muito alto Mas estava usando um moletom Um moletom-estrado E esse moletom eu nunca vou esquecer Mas vocês não poderiam ter deixado ele escapar Era a nossa chance É verdade, e Hugo também ficou louco Mas enfim, Marina A gente tentou, fizemos de tudo Mas infelizmente não deu Por uma parte eu queria estar lá pra ajudar Mas por outra Ver ele cara a cara Faz tudo parecer tão real Né? Será que um dia isso tudo vai acabar? Vai Tem que acabar, né? Sabe, as vezes eu Sei lá Penso que prefiro que Ele entregue logo essas fotos à polícia Não, mas tá bom Vamos parar de falar de bobo, né? É, né? Vamos se arrumar Porque ainda temos que ir pro shopping Comprar roupinha pra festa de bote branco Que hoje vai ser Pois é, Fernanda Eu quero que você faça uma matéria sobre mim Das voltas aulas Mulher, você tá igual a antes O povo não vai achar nada demais Mulher, eu sou a graça daquela escola Você sabe, né? Enfim Rebeca Posso falar com você? Não Por favor, só um minuto Javi, a hora tá passando Bora, diga logo Licença, Fernanda Dona Rebeca, eu não sei se você sabe Mas desde que você se foi Eu não fiquei mais com a Natália Eu só penso em você Volta comigo Você tá dizendo isso agora? Depois de tudo? Antes você tava pensando em Natália, né? Mas todo mundo merece uma segunda ação Se eu erro, eu sou um ser humano Olha, David Posso ser que um dia eu te perdoe Mas não agora Não depois de tudo Sério que você não vai me dar uma chance? Seríssimo Isso mesmo Tá bom Vai pra festa mais tarde? Talvez Até lá, então Homem volta, ela é bonito Mulher Ai, meu Deus E aí, Alice, você gostou da minha roupa pra festa? Ótimo, adorei o seu look preto e branco É A festa é preto e branco Todo mundo tem que ir assim Pois aproveite Que as férias estão acabando E essa é a última festa, viu? Vou aproveitar Mas se você não me ligar Dizendo que passou mal Pra fazer eu vir nas carreiras das festas Mas eu avisei que não precisava vir Foi só uma queda de pressão Sim, mas só tem a mim, né? Eu tinha que vir e deixar você aí Falando naquela noite E hoje tá fazendo um ano Que o prefeito sumiu E esconderam o corpo É É muita maldade o que fizeram com ele Também acho O prefeito merece descansar em paz Ele era um homem muito bom Ele era muito bom Todo mundo gostava dele Mas mudando de assunto Você vai com quem mesmo pra festa? Acho que Gabriel e Marina Pois, meu irmão Você aproveita Mas antes, olha aqui A foto do meu novo amor Basta Let's have some fun This beat is sick I wanna take a ride On your disco stick Let's have some fun This beat is sick I wanna take a ride On your disco stick Edu? Acertou em cheiro Mas o que você tá fazendo aqui? Ué, eu não aguentei de saudades E vim te ver Mas a gente terminou Esqueceu? Assim, pra você a gente terminou Mas quem disse que A gente terminou pra mim? Eu voltei exatamente pra ficar com você Agora quem sabe você esquece Aquela ideia louca de ficar só Olha, você é muito fofo Mas é sério Eu ainda tô com aqueles problemas Ah, você Você tem que entender Que você é especial pra mim Você também é muito especial Edu Como nenhum outro foi Ah, então vamos voltar, por favor Não sei Vamos dar uma chance A nossa moça agora É Você tem razão A gente merece ser feliz Play a love game Play a love game Think you want love Or you want fame Or you win the game Don't a love game Ei O que é que você tá fazendo aqui? Não vai pra festa pretidão, Karina? Não, não É... É extra aí Porque hoje faz... Um ano de amorça do meu pai É... Desculpa, eu nem tenho me tocado Foi na festa de volta às aulas do ano passado Isso Aí... Aí eu fico me lembrando Lembrando Me lembrando, sabe? Nenhum sinal do corpo? Não Eles tão brincando com a gente, sabe? Ele some Daí Um ano Quase um ano depois Ele aparece E depois Quando a gente tá quase descobrindo Ele some de novo E isso é um... Isso é um inferno, sabe? Mas Você não suspeita de ninguém, né? Suspeita? Por quê? Não Nada Não, não Não suspeito, não Mas Eu recebi uma carta anônima Dizendo que... Que... O corpo ia aparecer Sabe? E dizendo que... Isso tava indo longe demais Sério? Sério Eu não aguento mais isso Eu não aguento Gabriel Eu... Eu acho que eu vou pra casa agora Vou dormir um pouco E tal Tem certeza que não quer ir à festa? Vai ser divertido Não, não Vá E se divirta por mim, tá? Tá, né? Mas Você já sabe Qualquer coisa você me liga, certo? Tá bom então, meu Deus Obrigada, tá? Tchau Beijo Beijo Eu vou me encontrar na praça Aqui perto de casa Urgente Urgente O que foi dessa vez? Bom, amigo Eu não tenho com meu namorado agora Já deixei ele esperando Vocês são um pobre Tá, pra mim Uma nozinha correndo Que eu não sei A Stephanie recebeu Uma mensagem anônima Dizendo que o corpo do pai dela Ia aparecer Será que foi um bobo? Só pode ser Vocês foram bonzinhos comigo E agora chegou a hora de recompensá-los Se querem corpo Vão para a floresta E procurem as paz Se querem o prefeito Cabe em fundo Feliz volta às aulas O bobo Não Vamos entregar o corpo Para a polícia E isso acaba hoje E a gente Mas isso é uma armadilha Pelo amor de Deus O bobo mandou a carta Pra Stephanie Porque a gente vai pegar o corpo Gente, mas isso é uma armadilha Tá na cara Eu acho que a gente tem Que pegar o corpo E entregar pra polícia Eu também Melhor fazer uma ligação Não, não manda ninguém Pra saber quem foi a gente É isso Ai, mas não significa Porque ele tá ameaçando Que ele vai fazer, né, gente? Ai, meu Deus Quem concorda Eu concordo Eu também Não, gente? Então vamos logo, né, pro poé? Some nights I stay up Cashing in my bad luck Some nights I call it a draw Some nights I wish That my lips could build a castle Some nights I wish They just fall off E por que é que tudo tem que ser Nessa floresta Eu também queria saber, viu? Calma, né? Vamos manter o foco E procurar o local Ai, a gente precisa Ai, não tô conseguindo andar, mãe Ninguém Tem sapato, então? Já tirei A gente precisa ficar De olhos abertos Peraí, peraí, peraí Ai, ainda bem que eu vim de sapatilha É difícil encontrar algo Na escuridão, ó Gente, eu acho que não tem nada aqui, não Melhor a gente voltar Acho que não Por quê? Ali tem uma pá Deve ser ali Corre, corre, gente A gente precisa cavar Vai Se querem um presente Se querem um presente Ai, meu Deus Carre Ai, ai Ele tá Carre 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 I'm not calling you a liar Just don't lie to me I'm not calling you a thief Just don't steal from me I'm not calling you a liar Eu não sei que o corpo do prefeito Estaria sendo desenterrado aqui Vocês estão detidos I'm haunting me And I love you so much I'm gonna let you Kill me Um bobo amor pra nós There's a ghost in my lungs And his sores in my sleep Birds that suffer on my tongue And his soul Oh, please be Oh, please be Oh, please be Oh, my God A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL